Potenciação de fração algébrica. Nós vamos elevar individualmente cada uma das partes. Então, 3x³, 3⁴³. E vamos ter 27x³ sobre 27a¹². Então, aqui nós podemos simplificar. 27 por 27 vai dar 1. E o resultado vai ser x³ sobre a¹². Só um pequeno cuidado para a gente não cair na tentação de querer simplificar, de querer dividir isso com isso aqui. Isso não é possível. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho a. Então, não é possível fazer essa simplificação. Esse é o resultado. x³, x³ sobre a¹². Aqui nós vamos elevar cada termo ao quadrado. E 2n². Então, vamos ter assim. x³² vai ser x² menos 4x mais 4. Fazendo a multiplicação. E aqui embaixo nós vamos ter 4n². Só multiplicando rapidinho. x³² menos 2x mais 4. Somando x² menos 4x mais 4. Então, nós acabamos de ver a parte de potenciação de fração algébrica. Aqui nós vamos atirar melhor a¹². Trabando com águacktira para a¹². E vamos lá. Trabando com água där.